Música Olé, mulher, olé, mulher Olé, mulher, olé, mulher Tu me ensina a fazer E eu te ensino a amar Olé, mulher, olé, mulher Tu me ensina a fazer E eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer E eu te ensino a namorar Olé, mulher, olé, mulher Tu me ensina a fazer E eu te ensino a namorar Olé, mulher, olé, mulher Olé, mulher, mulher Olé, mulher, mulher Tu me ensina a fazer E eu te ensino a namorar E eu te ensino a namorar Mas você me leva a água, eu não consigo apontar Você me leva a minha bonita, namora do nomeão Você me leva a mim, eu não consigo apontar Você me leva a renda, você me leva a renda Você me usa a fazer renda, eu consigo namorar Você me usa a fazer renda, eu consigo namorar Não quero ser só o que não será, mas uma amiga de Deus Olhe, minha mulher, olhe, mulher, então Tu me senta fazer rei, mas eu te mando morar Quando tu não vai ter rei, mas eu te ensino na hora A nossa divina da terra não tem ocupação Pois só fica na janela que mora como um oceão Eu só vim pegar na chanela namorou sua filha Você vai renter, você vai renter, isso aí eu te ligar na hora Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Olê, mulher renteira, olê, mulher renta Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Olê, mulher renteira, olê, mulher renta Tu me ensina a fazer Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer E tá que eu te ensino a namorar